O rapaziada, o coleiro com o filhote O casalzinho ali, o filhotinho e o pai, show de bola Olha o coleiro do Tom ali, o bradocão aí, e o Mac Olha o Tom aí, o Tom e o Driel, estamos juntos Olha o coleiro do Driel aí, o solto ali atrás Esse coleiro aqui tem demais, hein, mano Olha o do Driel já, chegando para a briga já A solta também Esse filhotinho vai lá no Cibela, velho É mesmo, esqueci Olha o casal, rapaziada Né? Né? Olha o pardinho quase foi na sua mãe, ó Filhote Tem uma árvore ali que tinha uns quatro filhos montados E aí galera, beleza? Tamo junto aí, ó Mais uma fichada no mato aí, ó Olha o solto mandando aí Cantando bem, ó Vem Só no rasante, ó Só no rasante, só O bradocão também já chamando para a briga aí já Olha o Driel, ia ficar da hora de circular só aqui assim, mano Também é igual, ia ficar um... Ia pegar todos Olha, olha aí, ó Veio que veio, mano Olha aí galera, ó O coleiro do Driel, olha como tá, ó Mandando Show de bola, galera O meca aí, ó E o bradocão, ó Olha lá Olha só, tá lá, ó Olha lá Show de bola, hein galera Gazei aqui já, ó Ó Fibra monstra A galera do Tom lá, ó Fardinha do Tom E a fardinha do Driel E a fardinha do Driel Ficando o canto, o coleiro rápido, rápido, galera É A fardinha do Driel É É É O coleiro do Driel aí, ó Ó, pega já a galera, ó O coleiro é brabo, bico azul Driel Olha aí, ó Chá da monstra galera o bradoca já brabo também o coelho do driel tá doida é a fêmea e outra parte lá atrás ela tá brigando a fêmea ali galera ó o macho fêmea macho casalzinho a fêmea bonita show de bola galera o casal aí solto aí ó e aqui vem o coelho já tá bravo hein o coelho já tá bravo a fêmea 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 Vamos pegar a flor com fibra galera, olha a fibra que pega a flor, o chão é um brabo Esse é monstro, olha a briga, olha a briga Tá querendo comer mano, ele quer comer alpiste careca, você quer dizer que o beija-flor tá querendo comer alpiste mano, olha lá, o bico dele é fino, ele consegue pegar mano Chá da monstra galera, chá de fibra aí ó Cinegrafista Adriel, e o beija-flor que comeu alpiste hein Primeiro gravei que eu tô vendo isso hein Então Não Não É bom que ela esquenta É, ela bate, ela abraça sempre Olha o bico já foi Olha o bico pega aí ó Olha o bico já foi comer alpiste não Ele foi de garingal, olha a minha flor Olha o bico já tá lá em cima Campeado aí no mato galera, com os amigos aí ó, show de bola Olha o bico já tá lá em cima Olha o bico já tá lá em cima E aí Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.